Das correspondências que deveria entregar, o carteiro Carlos passou sete décimos delas para o carteiro Jorge. E dessas, Jorge repassou três quintos para o carteiro Marcos. Nesse caso, com relação à quantidade de correspondências, Carlos deveria entregar, a quantidade que coube a Marcos é igual a... Então, vamos lá, família. Sem quiri-quiri-corococó. Esse é um probleminha que envolve o quê? Frações. É isso? E ele está perguntando o quê na questão? Em relação à quantidade de correspondências que Carlos deveria entregar, a quantidade que coube a Marcos é igual... Então, vamos lá, família. É mais um probleminha envolvendo frações. Vamos lá, já interpretamos, né? Agora, vamos lá. Como resolver? Técnica R. Como resolver, Marcão? Nessa questão aqui, é só fazer uma continha. Você não vai acreditar. Continha, né? Con-tinha. Pô, Marcão, como é que eu vou resolver isso daí? Técnica R. Continha. Olha como a questão é fácil. Vamos lá. Sempre que a questão não fala nada, ó... Bizu, hein? Se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. Então, sempre que a questão não fala nada, você vai atribuir o valor 100. Então, vamos supor, né? Vamos supor que teria 100 correspondências. Aí, vamos lá. O que o Carlos fez, ó? Ó, o Carlos, ó. Ele passou 7 décimos para o carteiro Jorge. Então, vamos anotar aqui, ó. Jorge, ele passou quanto, o Jorge? 7 décimos. D dadou, multiplicou. 7 décimos de quanto? De 100. Ó, D dadou, multiplicou. Como é que eu faço essa continha aqui, ó? É só simplificar, ó. Vou cortar aqui o 100 com 10, ó. Pô, pô, quanto é que dá 100 divididos por 10? Vai dar 10. 7 vezes 10 vai dar 70. Então, ele passou para o Jorge 70. Aí, continua a brincadeira, ó. O Jorge, pô, não vou segurar esse rojão, não. O que que o Jorge fez, ó? Repassou 3 quintos para o carteiro Marcos. Então, ó, Marcos. Marcos, ele pegou 3 quintos do que possuía, né, do que tinha o carteiro Jorge. Então, ele pegou 3 quintos de quantos? De 70. Então, Marcos pegou 3 quintos de 70. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou simplificar. Eu vou cortar aqui, ó, o 70 com 5, ó. Pô, pô, quanto é que dá 70 divididos por 5? Vai dar 14. 3 vezes 14 vai dar 42. Agora, que são elas? Vamos voltar lá na pergunta? Qual é a pergunta da questão? Nesse caso, com relação, ó, sempre que aparecer essa palavra relação, você já sabe que vai montar uma fração. Você vai ter que montar uma fração. Né? Com relação... Cara, fração. Você vai montar uma fração. Com relação à quantidade de correspondências que Carlos deveria entregar, a quantidade de Marcos, então, eu vou montar o que aqui? Eu vou montar uma fração. Qual é a quantidade de Marcos? 42. Qual é a quantidade que Carlos deveria entregar? 100. Então, em relação a Carlos, Marcos entregou 42 centésimos, ou seja, 42 sobre 100. Então, em relação à quantidade de Carlos, seria isso daqui. 42 sobre 100. Então, apareceu a palavra relação, você já sabe que vai montar uma fração. Só que aqui eu tenho que simplificar. Né? Eu vou simplificar por quanto aqui? Por 2. Então, 42 divididos por 2 vai dar 21. 100 divididos por 2 vai dar 50. Então, a resposta seria 21 cinquenta avos. Olhando ali, qual seria a resposta? Letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. O curso está 100% gravado. É só você comprar e já começar a assistir às aulas. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso de matemática. Olha só, hein? Sente a parada. E a novidade. Você vai levar um curso de língua portuguesa. Então, na verdade, você está levando 3 cursos em um só. 3 cursos em um só. 3 cursos em um só. Você vai levar também, você vai ter acesso, né? Ao nosso suporte, tirar dúvida do aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de matemática do SESP. Você vai ter acesso a um curso de exercícios de língua portuguesa do SESP. E uma rota de estudos para direcionar, né? Para você ter uma direção, para você ter um guia na hora que você for estudar. Então, cara, é um curso fantástico que vai te levar para um outro nível. Marcão, qual é o valor do investimento? Realmente, vai ficar puxado a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, cara, vai dar, sei lá, R$ 1.500. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,3376 ou R$ 397 à vista no Pix. Então, não perca essa oportunidade. Você está investindo em educação. E, cara, é o que eu acredito e que fez eu mudar a minha vida. Investir em educação rendem os maiores juros. Você só vai mudar a sua vida através da educação. Então, se você vai estudar para os Correios e tem dificuldade em matemática, clica aí que esse curso vai te levar para um outro nível. Legal? É só falar aí com a Suelen, ela vai deixar aí o número dela. Se você tiver alguma dúvida, tá legal? O curso está com um valor acessível. Na verdade, você não vai levar um curso só. Você vai levar vários cursos, né? Português, matemática básica, matemática, cursos de exercícios. Então, é aquele curso completo que vai te levar para um outro nível. E lembre-se, pela primeira vez, você vai usar a matemática a seu favor. Esse é o nosso curso específico para o concurso dos Correios. A Marcampo é o preço de uma pizza do final de semana. É isso aí. O valor mensal, se você parcelar, dá menos que uma pizza no final de semana. Então, é de cada um. Está aí. Vamos que vamos. E esse curso, esse curso, vai mudar a história da sua vida. Tá legal? Beleza? Entre em contato aí com a Sueli. Clica aí no link. E vamos que vamos. E já vou, cara, já vou falar aqui. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu. Show de bola. Então...